Parece que alguma coisa me empurrou e depois me jogou, me segurou Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldin e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, eu tô começando esse vídeo um pouco diferente Porque a gente tá aqui ó, preparando um churrascovski Churrasco eu acho que é a coisa que eu mais gosto Não, sem sombra eu já acho que é de todo mundo né mano É, tá demorando um pouco Eu tô na discussão aqui com... Por quê? Sabe por quê ó, ele sentou ali e tá apoiando com o cotovelo Eu já falei que eu esqueci, não é etiqueto... Ai mano, não é preciso, não é preciso Entendeu? Não pode Eu quero é churrasco, vamos andar rápido Aqui, mas vem cá, o Brindy vai fazer um churrascão top pra nós Só que é o seguinte, tô vendo que você tá com uma salada e tal Mano, a gente ia fazer churrasco e você pediu comida? Pra acompanhar? Pra acompanhar? Você quer? Não, eu quero só a carninha mesmo Vai ser pra hoje ou não vai? Eu tava brincando Não é porque eu tenho só que arrumar os negócinhos, cair aqui ó Só que é o seguinte, eu tô pensando num negócio aqui, tá faltando carvão Ô mano, mas calma aí, pera lá Aqui dentro da churrasqueira tem uns pedrão de carvão aí, tá vendo? Rinaldo, deixa eu te falar um negócio Você quer comer carne boa, de qualidade? Ah, eu quero Então tem que ter carvão Mas aqui tem uns pedacinho de carvão, meu filho Rinaldo, isso não serve pra nada Isso aqui, sabe pra que vai servir isso aqui, meu amor? Pra fazer só aquele pão de alho Pega a salada do Nick, joga aí, serve de carvão também Pega a sua salada Aí tá aqui na minha salada, você pô? Não, eu vou pôr a salada Não, você não vai gostar da minha salada não Ah, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a decoração da sua mãe aqui ó Não, não, calma lá, a decoração da minha mãe tem a ver com isso? Que vai comer a carne da gente, você quer pegar a decoração da minha mãe? Eu vou levar uma carne pra ela Vamos fazer a decoração da minha mãe Eu vou ter cola aqui já também Olha a neguíra, mano O que a gente vai fazer hoje? Essa aqui foi eu que comprei, eu que trouxe Foi essa aqui que trouxe? Foi E você não sabe descongelar a carne antes de trazer pra fazer churrasco? Melhor aqui Deixa eu te falar, eu não sei se você sabe, mas eu gosto de carne congelada Aí você come ela assim, igual sushi? O que você tá fazendo, Nicholas? Não tem carvão E aí você tá colocando uma airfryer dentro? É, quer põe a carne aqui dentro Ah, boa, pacientista, vamos por favor Mano, mano, sério, vamos comprar carvão pra deixar tudo mais tranquilo? A gente põe carvão, faça carne, a gente come feliz Acabou Eu acho que é melhor a gente fazer o que o Brené falou mesmo, mano Querendo ou não, a carne que o Hugo trouxe Tá congelada, então a gente tem que esperar ela Tá congelada não, ela tá petrificada Não, a gente espera ela descongelar Pra descongelar a gente abre aqui, ó Deixa uma água correndo, né? Na verdade, a gente pega uma bacia Assim, ó A gente coloca a carne da bacia assim Põe uma carinha E a gente pega de água Aí quando encher, você desliga pra gente pra descongelar E aí, enquanto isso, eu e o Brené, a gente vai comprar carvão Boa, vamos lá comprar carvão Porque sem carvão, não tem como fazer de fora Bom, gente, vamos então comprar carvão Tem muito tempo que eu não dou um rolezinho no meu carro Bora nele? Bora E aqui, 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 aqui Não, porque Você vai me achar meio aleatório Mas eu tenho uma parada dentro aqui do porta-malas na frente dele Dentro daqui, meu amigo Eu tenho simplesmente meia calça Por que isso daí? É da minha? Não, é porque minha mãe é angiologista, mano E meia calça é muito bom pra perna Ah, faz sentido Tá ligado? Bom, sabia que meu vô usava isso aqui? Não, minha mãe usa direto, tá ligado? Ainda mais ela que ela é médica Aí ela deu um rolezinho no meu carro Comprou e deixou ir A parada é a seguinte Tem um desafio pra te fazer Eu te desafio, mano A ir lá no supermercado Todo vestido só com meia calça Na perna, no tronco, na cabeça Em tudo Se você conseguir, mano Eu pago a sua parte do churrasco Você tá falando sério? Aham Paga o meu promete? Eu pago Então fechou Você vai ter que... Não, você tá feliz não, Breno? Eu tô fechou Eu falei zoando, mano Você não fechou? Você vai pagar a minha parte do churrasco? Prometeu, eu tenho que cumprir agora É isso aqui? É Meu Deus, isso aqui é pra criança Não, é meia calça Não, mas isso aqui não entra no tronco, não? Entra Bota na cabeça, por exemplo É, pode pôr tudo Você vai conseguir ver aqui, ó Não, mas eu não vou ver nada Assim É assim Você tem que ir assim E aí coloca uma outra na perna Uma outra nos braços Você acredita que eu tô conseguindo ver ainda? Ô, mano, olha que coisa bizarra Deixa eu colocar isso aqui pra trás Mano, ela não arrebenta? Óbvio que não, mano Mas também não pode forçar muito, não Mas tem que colocar de forma consciente, tá ligado? Brine, meia calça As perninhas dele todas apertadas com a meia calça Deixa eu falar um negócio Eu tô passando essa vergonha Mas você vai pagar a minha parte do churrasco Não, pode deixar, eu pago Sou um homem de palavra Pode ficar tranquilo, inclusive a conta que der? Não, que deixa eu dirige assim também, não Meu Deus Você vai ter coragem real, mano De um supermercado assim? Vambora Nossa, Brine, isso tá muito feio, mano Vamos lá então comprar o carvão E o que tá faltando pro churrasco Eu acho que dá até pra gente comprar, Brine Alguma outra carne, né, mano? Pra não ficar só aquela do Hugo O que você acha, uma picanhazinha? Ah, com certeza Ainda mais que eu tô passando essa vergonha toda Você é esperto, né, mano? Agora que você que tá pagando Pode pegar a picanha, né? Não, agora eu quero a picanha mais cara Que tiver lá no supermercado Estamos agora com uma câmera menorzinha aqui Pra gente ver a reação da galera no supermercado Com um Brine desse jeito bizarro que ele tá Eu não tô rindo mais Mano, o pouco de gente que já viu o Brinecinho Já já não entendeu foi nada Mano, eu só coloco na minha cabeça que é pra uma boa causa É Que aí eu vou comer churrasco de graça Estamos indo agora no lugar que eu geralmente compro carne Mas é que eu não tô vendo nada direito aqui que tá difícil Pode comprar, eu quero um carvão e uma carne E aí, moço? E aí? Tudo bem? Beleza Você tem carvão? Tem não, Brinecinho Isso aqui é gelo Tá pro lado de fora, eu não sabia Que carne? Você tem qual carne aqui? Tem, ele vai te colocar a carne que a gente tem aí Tudo bom? É a melhor, Inácio Tá vendo, né? Mas essa é boa? Ótimo Mas você acha que ele tá merecendo comer? Merecendo é melhor, eu não tô passando essa vergonha Ah, merece Não, merece é melhor É, Brino Você tá rindo, né? É Você tá rindo, mas sabe o que é a vantagem? Eu não gastei nem um real É Quem gastou foi você Mas quem passou vergonha foi você E tá feio, tá? Pode falar a verdade? Ninguém nem viu minha cara, meu filho Vambora fazer churrasco O lugar onde a gente comprou a carne tava meio vazio, mano Eu quero ver você passando mais vergonha, mano Ah, não, só brincar, mano A parada é a seguinte Eu quero... Peraí, ó... Não, calma A posta foi só pra comprar carne Não, mas já tá aqui, velho Não custa nada Eu quero parar no ponto de ônibus lotado E você desce assim e começa a dançar Descer no ponto? Não, no ponto de ônibus Não, o mais movimentado que eu achar Mano, a galera vai me zoar demais Mano, que nem você falou Vocês nem tão vendo sua cara, mano Ah, se bem que é, né? Vai ou não vai? Quer saber? Eu vou, porque eu quero muito ver esse vídeo depois Nossa, mano, que vídeo aleatório Meu Deus do céu Pode descer? Vai lá, brilho Tchau, tchau Com adeus, brilhinho Com adeus Ui Tchau Vê Deixa eu voltar Tô com vergonha, meu Deus do céu Peraí Ui Uma das coisas mais fecas que eu vi na vida Parecendo o vídeo que a gente gravava em 2015 Tá ligado? As pegadinhas na rua As pegadinhas na rua Tchau, galera Mano, olha esse ponto cheio de gente Vai, segura a câmera Você não vai ter coragem Só parar a pedra Vou comprar uma barata naquela almoça ali Mano, o Brenner é muito cara de pau Eu tô chocado, mano Olha isso, velho Tem um monte de gente no ponto de... Você tem dois reais aí? Dois reais Eu tenho cinco reais, tá Aí, tá Mano, o Brenner é muito cara de pau, velho Olha isso O que você comprou ali, velho? Duas paçaquinhas Não dá nem pra comer Pra sobremesa do Churras Pra sobremesa do Churras Você é muito doido, mano É muito bizarro o que aconteceu agora, sério Todo mundo ficou olhando Tem uma caixa na rampa da minha casa, mano Como assim? Como assim? Eita Tá bloqueando a passagem Calma aí, deixa eu tirar ela de lá, pera aí Oxi Mano, que bizarro Tá difícil até de andar, hein Pera Uma caixa do nada Na subida da minha casa, galera Estranho, né? É do correio? Tava uma coisa aí? Não tem nada Só verde Oxi Calma, mano, coloca isso aí no carro e vão subir Vamos ver lá, isso é mentira que é isso Então vamos lá Isso aqui, mano, é a cara da gracinha do Nicolas, velho Será? É Pera aí, deixa eu só fazer o seguinte Deixa eu tirar Porque agora eu já cumpri minha parte do combinado Vamos fazer o churrasco agora Só que, mano, na rampa da minha casa tinha uma caixa verde E, mano, não tem remetente, tá ligado? Não tem nada Tem um peso considerável, mas não é pesada Vamos abrir A gente só vai descobrir Às vezes, às vezes, isso aqui nem é meu, mano Não vai abrir com os outros, senão... Não é seu, mas tava na porta da sua casa Às vezes é da Rosa, dos meninos vão perguntar, né? Tá louco? É, boa ideia, boa ideia Rosa! Olha tudo isso aqui é seu? Não Não? Não Ai, que estranho Não, não Cuidado que pode ser uma trollagem, hein É bem com a caixa verde, né? Mas na cara de ser trollagem Na cara de ser uma trollagem, slime aí dentro Chegamos! Amor, que demora, hein Carvão, que é esse? Carvão, que é esse? Carvão, que é esse? É, mãe Isso aqui eu queria perguntar pra vocês O que é isso? Não, carvão, não Não, tava na porta da minha casa isso aqui, olha Papel tá pro Brenner Papel tá pro Brenner Gente, vocês não sabem pra comprar o carvão? Compramos Mas não é isso aqui, não Mano, escuta a parada Isso aqui é de você, vocês estão me zoando? A gente nem saiu daqui Mas isso aqui tava na porta da minha casa, mano Mas a gente nem saiu daqui E o que que eu tenho a ver? Não tenho que estar na porta da sua casa? Aqui, seguinte Só vou ver de quem que é isso aqui, mano Porque não faz sentido Ah, então beleza Que isso? Você me chutou? Lógico que não Mano, eu não sei que tem tempo não, mas você me chutar? Você tá doido? Você tá doido, Enaldo? Por que que eu ia te chutar? Você me chutou, mano O que já tem? Eu senti um chute na minha perna Enaldo, eu não encostei em você, Enaldo Não, eu senti A galera tá de prova, eu tô de longe Mano Pega a caixa Que isso, mano? Que que você tá fazendo? Enaldo, que que você tá fazendo? Você tá caindo sozinho? Que isso? Que isso, Enaldo? Mano, você desafiou isso? É lógico que eu filmei você se jogando aí no chão Não, calma Parece que alguma coisa me empurrou E depois me jogou, me segurou Era como se tivesse alguma força invisível Eu tô entendendo é nada Será que é algum tipo de, sei lá, de fantasma? Que fantasma, Enaldo? Pelo amor de Deus, durante o dia assim De dia não tem fantasma, não Bora, bora Vamos entrar, vamos entrar Você resolve, sei lá dentro Será que tem alguma coisa a ver com essa caixa? É como se alguém invisível tivesse me pegado Eu tô com medo real Essa vez eu vi Sei lá o que que tá acontecendo Eu acho que alguma coisa que tem a ver com essa caixa que apareceu misteriosamente na porta da minha casa Galera, eu queria fazer um churrasco, queria gravar um vídeo mostrando meu dia pra vocês Mas eu tô tenso agora Eu não faço a menor ideia do que aconteceu Eu não faço ideia do que que seja essa força que tá fazendo isso Eu tô só com medo Eu tô até com medo de abrir essa caixa, mano Será que eu abro? Ah mano, abre A gente tem que descobrir o que que tem aí dentro Olha que coisa bizarra O nosso dia tava normal, simples Quando essa caixa apareceu, aconteceu o que aconteceu Galera, se esse vídeo tiver 150 mil likes Eu abro essa caixa com vocês E a gente descobre se ela tem alguma coisa a ver com isso que aconteceu Enquanto eu não tiver essa meta de like Sinceramente eu não vou ter nem coragem de abrir É isso, mano Eu vou esconder essa caixa e guardar ela em um lugar onde ninguém pode encostar Eu vou te meros